Bem, mais uma reunião, então, das UTIs integradas. Boa noite a todos. Hoje teremos a participação do doutor Salomão Ordinola. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Salomão. O Salomão é especialista em medicina intensiva, é coordenador da UTI do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Salomão tem mestrado, doutorado e agora está cursando o pós-doutorado na USP. E irá abordar para nós hoje o pós-operatório em neurocirurgia. Sem dúvida nenhuma, é um tema de extrema importância na terapia intensiva e o Salomão é uma autoridade no assunto e certamente teremos mais uma grande noite de quarta-feira com mais uma apresentação de um querido colega. Salomão, por favor, a palavra está contigo para nos apresentar a tua aula. Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês, Cederlon, José Fernando, todo o grupo das UTIs integradas pela oportunidade de estar com vocês, e compartilhar com vocês aqui um pouco de pós-operatório de cirurgia, de neurocirurgia. Bom. O que quere passar? Não, não passou, Salomão. Não, não passou, não. Estava passando antes. Agora passou. Passou. Bom, declaro que não tenho nenhum conflito de interesse em esta apresentação. E vamos abordar um tópico bastante interessante, que é o pós-operatório de neurocirurgia. E, mais que tudo, algumas condutas que cada vez estão mudando e são os que mudaram desde o começo, porque os conceitos continuam iguales, desde Cushing, desde todos eles, sobre hipertensão intracrâniana, todos continuam, e o que evoluiu foi sobre a monitorização e as condutas que nós tomamos hoje em dia. Quando nós falamos de pós-operatório de neurocirurgia, não só é o cérebro que está envolvido. Nós temos... Quando tem uma infúria, uma infúria cerebral, nós vamos ver que o coração vai participar, o pulmão sofre, nós vemos muitas vezes um pulmão de choque, dizemos, não é um pulmão, fez um edema agudo do pulmão, faz um ecofração de erecção normal. Então, aí você vai... A lesão renal, trastornos de coagulação. Então, nós vemos que temos uma... uma interação. Cruzamos, o cérebro cruza todas as fronteras para poder nos ter a lesão, tanto pulmão, cardiovascular, ou lesão de coagulação. Quais são os objetivos que nos devemos ter? Primeiro, prevenir a lesão secundária, profilaxia, que é fundamental, e tratar as complicações. Esos são os objetivos quando nos recebemos um paciente em pós-operatório de neurocirurgia. Então, quais são as primeiras perguntas que nos devemos fazer quando nos recebemos um doente? Como era a condição clínica, neurológica, pre-operatória? É importante avaliar se ele tinha um déficit, ou não tinha um déficit. Como eram as pupilas? Como era a alteração pupilar? A doença neurológica foi tratada? Ou simplesmente foi feito, por exemplo, um tumor, uma bióxia? Se era um aneurisma, simplesmente foi feito uma envoltura de esse aneurisma. Tudo isso nos temos que perguntar. Qual é o procedimento que está realizado e quais são as complicações que eu espero de esse procedimento? Qual é a posição que estava o paciente durante a cirurgia? E temos que perguntar para o anestesista, teve intercurrencia na hora que o entubou? Foi difícil entubar? Porque muitos dos pacientes desem para nós com canula armada ou protocolo institucional aqui na Beneficência. paciente de postoperatório de neurocirurgia, quando ele é entubado com canula armada, ele é trocada em centro cirúrgico. Por quê? O paciente acorda, mordeu a canula, acabou conosco. Nós não temos como trocar isso. Teve sangramento. Sangramento nunca. Devemos perguntar para o cirurgião, para o neurocirurgião. Vamos perguntar para o anestesista, que eles ficam o tempo todo irrigando o cérebro. E aí nos vemos. A diferença que existe entre soro e sangue, o que está maior do que se lavou de soro, isso é o que temos como sangramento. E qual foi a técnica anestésica adoptada? Então, outra coisa, muitos desses pacientes desem entubados. Mas se eles desem entubados, você tem que perguntar por quê? Ele teve falha na entubação. Qual foi o motivo da falha na entubação? O tempo cirúrgico foi superior. Quanto tempo ficou? Quatro horas. Por quê é importante isso? É importante por a posição que fica o paciente. Muitos desses pacientes são operados em posição sentada, especialmente para a fosa posterior. E aí, quando você o moviliza, ficou com as pernas encolidas. Que podemos ver? Podemos ver que ele tem uma lesão muscular, uma rada do miol, porque ele ficou com o membro isquémico. Como era o estado funcional? Então, ver se o sangramento foi importante. Então, aí vamos, recebemos o paciente, esse equipe multidisciplinar. Médico, enfermera, fisioterapia, todo mundo tem que receber esse paciente. Primeiro, vamos ver o soporte hemodinâmico, como está a nossa monitorização cardíaca básica, nosso PAM, nosso débito urinário. São muito importantes. O débito urinário é importantíssimo, porque vamos ter o balanço, está orinando, não está orinando. Como na parte pulmonar, temos que ter um oxímetro de pulso. Se ele está entubado, já pedir um capinógrafo, colher uma gasometria arterial e venosa, fazer um raio X de toras para ver posicionamento do tubo, eu sempre cobro para os residentes, secuencia para avaliar um exame, secuencia para avaliar o paciente, pupila, ventila a nariz, ventilação, como está fixada a cánula, vamos dizendo, estão expandindo ambos campos pulmonares, tudo isso. E aí vem o raio X para avaliar tudo isso. E o soporte neurológico, temos os cuidados gerais e o neuroxique. O neuroxique, pupila, respiração, déficit motor e glas. Isso é importante, mas temos outra coisa importante que não nos podemos esquecer. Eu falo que aplicando o neuroxique, mas balance hídrico e controle de presión arterial, o se tem o paciente redondo, o sodeide negro. então sempre deve estar com a cabecera a 30 graus. É uma luta para que o paciente chegue a 30 graus. Ele sempre chega a 0 graus. Não deixá-lo fazer a fiebre, ver nosso 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 neuroxique, não esquecer de fazer esse neuroxique, nosso glasgo, reflexos pupilares. Eu conto uma história sempre disso aqui de reflexos pupilares. Teve uma vez um residente que me disse que a pupila está normal. Eu descubro, eu sabia que ele não tinha avaliado a pupila. Eu descubro, ele tinha um óleo de vidro, ele não sabia que o paciente tinha um óleo de vidro. Então, ele diz, vamos fazer uma tomografia porque está alterado. E ele diz, não precisa porque ele já tem uma alteração. Então, é importante o exame físico do paciente, o exame certo do paciente. Aí vem a neuromonitorização. A neuromonitorização foi uma aula muito bem enfocada por Falcão, onde temos os métodos invasivos e não invasivos. Cada vez mais vamos para os métodos não invasivos. Isso não quer dizer que eles vão substituir os invasivos. Não, ao contrário. Vai ser um... Por isso, eu sempre falo que a monitorização multimodal é um vagão que é uma locomotiva que é a pique e o resto são os vagões que vemos. E aqui nos vemos os diferentes tipos de monitorização. Invasiva, monitorização não invasiva porque nos vai permitir controlar o paciente. Por exemplo, se eu tenho controle de temperatura cerebral, se eu tenho Petio 2, se eu tenho oxímetria cerebral com pique, puxa vida, eu tenho um paciente na mão. vou conseguir o controlar muito bem. Então, cada vez mais temos essa monitorização. Que é o que nós usamos muito? Os catéteres intraventriculares e os catéteres intraparenquimatosos. Sou sincero em dizer-lhes, os grandes de monitorização que nós usamos são esses dois métodos. Nós não usamos subdurar, no passado nós chegamos a usar, hoje em dia, praticamente, nós não usamos. Mas são os dois métodos que nós temos e que têm suas vantagens e suas desventagens. O que eu falei para vocês, a pique, é a que vai puxar a locomotiva, dople-trascraniano, petio-2, micro-dialis, eletroencefalograma, e agora nós temos a estancia que se vista por um método não invasivo que dá Brain For Care. Esse método nos permite ver como está nossa complacência cerebral. É um dos métodos que nós aplicamos. Eu comecei a utilizar esse método em 2017 e me entusiasmou bastante. Talvez, assim, que um dos meus trabalhos de postdoctorado é sobre a Brain For Care. Então aqui nós vemos que é o que nos sustenta a literatura para usar os métodos não invasivos. Mas ela é bem clara. Não é que vai substituir. Ela vai ser um método que vai ser conjunto de dados para tomar conduta. Outra coisa, quando nós temos um paciente só monitorado e um só alterado, nós não podemos valorizar. Então vamos ter que valorizar o conjunto de dados para tomar em conta isso. apopilometria apopilometria é uma das coisas que está chegando para nós e cada vez mais nos vemos a diretriz que saiu para dar pronóstico post-PCR pronóstico para TCE apopilometria é um dos métodos não invasivos que permite ver que há velocidade de alteração e mostrando que o NPI entre 3 e 5 está normal abaixo de 3 está alterado e muitas dessas alterações acontecem 8 a 12 horas antes de aumento. Então vemos aqui que as lesões da apopilometria é um dos métodos que cada vez mais devemos utilizar e é um método bastante seguro porque eu pergunto para vocês uma variação de 20% de sua pupila você consegue verla? Não. Mas o método não invasivo ele te dá esse resultado. E esse é um trabalho que saiu agora em 2024 que nos mostra que nos mostra a apopilometria para validarlo como um método que permite pospecer e cada vez mais nos devemos estamos tomando espacio estão tomando espaço esses métodos. Outro método que eu sempre falo para os residentes quanto está a vaina de Neville acima de 0,6 está alterada hipertensão intracraniana eu pergunto para eles José Fez hoje um dos meus residentes cobre o Fez e tem a vaina do nervio óptico temos que todo o mundo saber fazer fazer diariamente em seus pacientes para avaliá-los e aqui nos vemos que cada vez vamos vendo que vão ocupando espaço e vamos ganando com os métodos não invasivos não para substituir sim para agregar a monitorização de seus pacientes vamos mudar já seguimos da monitorização que nós temos dos pacientes a dieta alimentação do paciente eles são hipermetabólicos não se esqueçam que o paciente neurocrítico tem uma parecida gástrica portanto ele vai ter um resíduo gástrico elevado e nós precisamos que alimentar a esses pacientes porque o consumo calórico dele é muito alto controle glicêmico é importante não deixar os hipoglicêmicos porque os trabalhos mostram também a hipoglicemia deleteria então como eu vou alimentar a esse paciente no segundo ou terceiro dia se eu vi que o paciente está por a literatura ele está não consigo alimentá-lo porque está com resíduo gástrico passa uma sonda cospilórica para alimentar cospilórica e de hecho uma via gástrica drenando para evitar descomprimir porque os pacientes têm parecida gástrica importante e aqui está todos os embasamentos da diretriz de lo que nos recomendamos nos pacientes de nutrición não existe mais em medicina eu acho temos tudo abasado nas evidências para em que momento damos por exemplo cada vez mais essas dietas inmunomoduladoras é importante por isso e a multidisciplinaridade nos temos que trabalhar com nutricionista com nutrólogo discutir nosso dia a dia fazer nosso plano terapêutico para ver que é o que vamos como vamos evoluir com nossa dieta para alimentar a esses pacientes porque esses pacientes rapidamente se consumen e a massa muscular rapidamente vai embora e se ele está entubado depois eu não vou conseguir o estubar tenho tenho a ter dificuldade para movilizar então nós devemos sempre iniciar de forma precoce essas dietas como outro grande problema que nós vemos que são as náuseas e os vômitos da anestesia por isso muitas vezes usar anestesia regional tentar evitar mais nos neurocirugia muitas vezes nos notemos como evitar isso sempre usar propofol evitar óxido nítrico evitar gases e minimizar e minimizar os opioides cada vez mais menos opioide para evitar os grandes problemas não sabemos as complicações que estão deixá-lo bem hidratado e manter-lo bem ao paciente para movilizar os pacientes fazer a movilização de um paciente de forma precoce porque assim vamos fazer funcionar os intestinos aqui estão os diferentes motivos por que não estamos falando quais são os pacientes que têm maior risco de ter náuseas vômitos e nos pode atrapalar nossa evolução de nossos pacientes então é a importância que tem desde o preanestesico para esses pacientes então considerando por menos 48 ou 72 horas inicial e sempre iniciar a dieta quando podemos por via oral senão a dieta entera pronto como eu vou avaliar se esse paciente está a fono por isso a multidisciplinaridade eu vou avaliar por exemplo um postoperatorio de fosa posterior os pares cranianos foram manipulados aí quando eles são manipulados os pares cranianos com certeza que eu vou ter trastornos de deglutisão por isso é importante a fono trabalhar conosco para que para essa recuperação inmediata desse paciente não para avaliar senão para fazer fonoterapia para poder iniciar de forma precoce essa dieta então isso é o que nós vamos control glicêmico trabalhar com a hipoglicêmia a hipoglicêmia em forma intensiva o controle glicêmica e em forma convencional lembrar que quando nos fazemos um controle muito rigoroso da glicemia muito levamos para nível inferior o risco da hipoglicemia é muito grande e não sabemos como a hipoglicêmia é deleteria para esses pacientes então vamos trabalhar 110 140 180 isso é o que se recomenda nos pacientes não só neurocríticos muitos pacientes é o que nós temos como margem de segurança da controle glicêmico outro item proteção de proteção gástrica a importância que tem pacientes que estão em ventilação mecânica pacientes que estão sobre estresse muitos deles estão tomando corticoides tem trastorno de coagulação tem riscos altos então nós devemos usar nosso protector gástrico porque imagina um paciente negro crítico que já estamos com problemas para controle da hipertensão intracraniana nós temos uma úlcera que sangra e aí nos complica a vida dos pacientes e aqui nos vemos comparando os resultados vemos que os diferentes trabalhos mostrando que o uso dos protectores gástricos são benéficos neste tipo de pacientes mas assim que podamos devemos começar a alimentar os pacientes profilaxia de TV é outro dos grandes riscos a profilaxia de TV devemos sempre estar na visita diária qual é nossa profilaxia nós não podemos esquecer da profilaxia de TV vemos por exemplo uma crânitomia por tumor cerebral até 28% coluna até 31% de trombose venosa e embolida pulmonar vamos perder um paciente então cada vez mais devemos ter embasamento para isso mas eu não vou iniciar uma profilaxia farmacológica sem discutir com meu neurocirurgião eu tenho que ter o aval dele ele tem que estar ciente disso de que eu vou usar esse protetor gásico esse protetor de profilaxia de trombose venosa sempre os pacientes devem iniciar quando eles entram no centro cirúrgico já devem ir com a compreensão pneumática não ten dúvida disso mas assim que nós podemos usar a profilaxia farmacológica devemos usar a profilaxia farmacológica ela não pode faltar tanto nos ABCIs como nos quadros hemorragicos o BP sintomático nas hemorragias intracerebrais não vemos que o sintomático é 1 a 2% trombose venosa profunda por doble vemos 20 a 40% em ABCI é dois vezes o risco superior então temos que iniciar a profilaxia farmacológica assim que podamos em esses pacientes mas isso aqui eu vou discutir sempre com quem com meu neurocirurgião e com meu neurologista não posso deixar de discutir com eles então a profilaxia podemos usar sempre parina de baixo peso molecular ou enoxiparina se o paciente é obeso vamos ser corrigidos por o índice de massa corpórea em hemorragia que não vai fazer um paciente que sangrou não vai fazer profilaxia farmacológica mas a diretriz fala bem claro hipó embolizou 24 horas após procedimento profilaxia farmacológica não tem dúvida não tem dúvida disso já seja enoxiparina ou heparina não fracionada isso temos que ter na cabeça e cada vez nós temos que já ter muito se sente da situação que nós estamos com o paciente na hora da visita não poder esquecer de estes detalhes da profilaxia venosa nos pacientes por craniotomia 24 horas após não tem nada faz uma tomografia não sangrou não aumentou sangramento está igual profilaxia farmacológica mas sempre temos que estar avaliando o paciente não aí há inicio profilaxia e o deixo de lado não porque posso ter um risco de sangramento posso ter mas para isso tenho que estar avaliando ele paciente negro crítico não pode fazer fiebre não pode devemos fazer controle da temperatura não estamos falando de hipotermia é uma coisa completamente diferente estamos falando controle de temperatura não pode fazer fiebre muitas vezes nós temos que descartar tudo o que é infecção de esses pacientes não tem dúvida disso que nós temos que descartar um quadro infeccioso deles mas não podemos deixar que ele faça fiebre deixar sempre controle já vimos as profilaxias estamos vendo a profilaxia gástrica profilaxia farmacológica agora estamos vendo um quadro de anemia anemia tem vários trabalhos mostrando que pode ser liberal ou restritivo cada vez mais nós sabemos que transfundir a um paciente o aumentamos com um risco o colocamos em um risco mas também lembrar que se eu tenho um paciente que tem um risco de hipertensão intracraniana estou trabalhando com drogas vasoativas eu tenho que ver que é o que eu vou fazer então aqui eu tenho em este quadro eu tenho que ver qual é a minha situação se ele está minha perversão intracraniana controlada se está bem não estou precisando aumentar droga não estou precisando nada vou trabalhar com 7,9 de hemoglobina mas eu vejo que o paciente está ruim precisando de aumentar droga com um PTO2 baixo porque não sabemos que PTO2 é nada mais que a diferença do conteúdo arterial de oxigênio e venoso então se eu vou ver bom a minha fórmula que me está faltando então em essa situação se a hemoglobina está baixa eu vou corrigir minha hemoglobina em este trabalho mostra que os pacientes que tiveram um trauma de cráneo que os que tiveram com hemoglobina abaixo de 9 tiveram peor peor resultado 2024 mas ele fala e um pouco tem um pouco de 10 porque foi muito disparo nos lugares que tiveram as hemoglobinas baixas então precisa saber sim precisa mas temos que ir ao slide anterior avaliar o paciente individualizar o paciente então vemos aqui que este meta-análisis esta anemia está asociada con peor pronóstico dos pacientes mas temos que ter uma avaliación individual a cada um de eles para poder definir se o transfundir ou não se ele está estave não precisa deixa quieto mas se ele não está estave transfundir analgesia o grande problema as analgesias em primeiro lugar analgesia muitas vezes o paciente está agitado está com dor e o que não fizemos foi uma analgesia adequada ou não não o examinamos muitas vezes ele está com pexigoma examina o abdome ah mas ele está sondado de repente ela sonda está obstruída está dobrada então isso é o que temos que ter para ver o paciente e não deixar o que tem dor temos que usar escalas numéricas temos que ter aqui escalas numéricas para avaliar dor mas este trabalho mostra que o uso o uso de infiltrado de coro cabeludo na hora da craniotomia que eles infiltran toda a região da pele ele disminui a dor dos pacientes então disminui o uso de opioides então cada vez mais por exemplo estamos com as analgesias regionais cada vez mais estamos usando isso para que menos opioides a importância que estamos em cada vez mais isso usando o descreito por fim pode ajudar também a diminuir mas ele não diminui dor ele pode diminuir o número de doses o paciente pode sentir ainda dor mas é uma das medidas alternativas que nós podemos utilizar em estes pacientes ele nos primeiros dias diz mas não tem efeito sobre a dor de cabeça crônica ele vai melhorar por posoperatório mas essas dores crônica não vão melhorar mas a dor da do posoperatório ele melhorar nós temos várias escalas nos usamos muito a escala de RAS para estes pacientes mas para ver como está a nossa sedação dele quando vamos sedar ao paciente para um RAS nos usamos RAS normalmente o paciente deve estar em RAS menos 2 para que interagir conosco quando eu vou levar ao paciente para RAS menos 5 aquel paciente que tem hipertensão intracraniana esse paciente vou deixar o RAS menos 5 para controle da hipertensão intracraniana porque nos vemos os STAPE são bem claros o STAPE 0 analgésia e sedação para conforto do paciente mas o STAPE 1 já não STAPE 1 fala analgésia e sedação para controle da hipertensão intracraniana então quem vamos deixar o RAS menos 5 aquel paciente que eu preciso usar quais são as drogas que nos usamos Propofor está sem ter o áudio Salomão não está nos escutando ele travou Adelon é a tela dele congelou acho que ele travou vamos ver se ele volta aguardem só um momento pessoal o caro o o o o o o é o o o Pessoal, vamos aguardar aí Enquanto o Salomão retorna A conexão dele Quem sabe mandar um ato para ele Eu estou ligando para ele Ele está entrando, já falei com ele Olha aí o Falcão Terapia de resgate Falcão Já falei com ele, está tudo resolvido Beleza Valeu A gente fala As coisas acontecem Com a tecnologia Não é, meu amigo? Deu uma pioradinha no Neurocheque Vamos fazer aí um rapidinho Uma intervençãozinha Já resolve Abaixo do Neurocheque de novo Isso aí Falcão, vamos aproveitar Enquanto vai chegando aí o Salomão Para a gente manter aí Você acha Qual o maior desafio Que você acha Que o intensivista Que não é especializado Com pós-operatório De paciente Neurocirúrgico Que ele enfrenta Essa é uma Boa pergunta Para fazer para o Salomão Antes de eu responder Isso aí Edelon É incrível Você está com quase 100 pessoas Essas reuniões Elas são simpósios Parabéns, viu? A primeira coisa Que a gente faz Para os nossos residentes Edelon É uma aula De fisiologia E fisiopatologia Para ele Para ele Ficar Preocupado Com aquilo que o Salomão Falou até agora Com Pressão arterial média Bem medida Que é o numerador Do fluxo Um CO2 Controle Ele ter noção O primeiro desafio É que ele Entenda A importância Desses dados De monitoramento Geral PAM PVC CO2 Entender A parametrização Isso aí É uma coisa Extremamente importante Às vezes Ele coloca O Edelon Eu pergunto Se está parametrizado Ó, o Salomão Está entrando aí Beleza Um abraço, gente Salomão Nós estávamos aqui Num bate-papo Para manter a turma Enquanto você retornava Mas está com você Siga aí Valeu, Salomão Bom, pessoal Desculpe aí Caiu a internet Estou com a internet De meu celular Porque a máquina Do hospital Deu problemas Então Estou com o meu celular Deu uma pioradinha Deu uma pioradinha Na complacência Mas já melhorou Na complacência cerebral Se alterou Porque usou Midasolam De base E eu estava Em RAS-2 Não precisava Ir para RAS-5 Bom Então Lembrar De que Propofol Midasolam Não são analgésicos São drogas hipnóticas Que precisamos Nós que eles Usamos Precisamos usar Algum analgésico Pode ser opioide Remifentanil É uma das drogas Que nós usamos muito Porque é uma vida Média mais curta E Rápidamente Eliminação E não tem depósito Outra droga Que nós estamos usando muito É A A É La Que também Porque Que também Eu fico triste Quando eu escuto falar Que Quando eu escuto falar Que la Que também Aumenta PIC E isso é muito ruim Não tem Não tem esse Não tem esse Efeito Que aumenta A presão intracraniana É uma das drogas De escolha Eu lhe vou dizer Muitas vezes Eu uso Que também Para que, em associação com desmotimidina, para manter um equilíbrio a desmotimidina, ela tem um alfagonista, vai bradicardizar o paciente, ketamina me vai deixar mais tachicárdico, então eu uso essas drogas, especialmente quando tenho pacientes que preciso superficializá-los rapidamente. Aqui estão os diversos trabalhos comparando a ketamina que não aumenta a presión intracraniana. Então vamos agora ao que Falcão tocou recentemente, controle da presión de perfeição cerebral. Isso é muito importante. Nada por via oral, por favor, não usen medicamentos por via oral no POI. Ou um paciente crítico, não devemos usar esse tipo de medicamentos por via oral. Devemos usar drogas tituladas. Este é um trabalho sobre a ventilação dos pacientes. Este foi um capítulo que nos publicamos e o que é o que devemos ter? Pacientes que devem manter uma saturação maior que 94, deixá-lo com um volumen de 6 ml, um drive em preço de um milho inferior a 15, um platô menor que 25, um pipo entre 5 e 8. Então, não mudamos nada aí. Então, cada vez lembrar que a hiperventilação é só uma situação de emergência. Aquel paciente que tem sinais de hernião, eu vou a hiperventilar. Se não, eu vou manter entre 35 e 45 para evitar que ele fique com um hipofluxo cerebral porque o PCO2 começa a hiperventilar. O PCO2 vai cair. Na fisiologia cerebral, o que vai acontecer? Os vasos cerebrais vão ficar constrictos. Então, não devo usar a hiperventilação. Vou fazer assim. Mas não como profilática. É terapêutica. Quando eu vou como resgate a um paciente que está herniando, vou fazer isso. Quando eu vou estivar a um paciente, nós usamos muito o visagem. Que se dá de 40 anos, acompanhamento visual. Se ele te acompanha quando você o chama. Tentativa de deglutição. Quando você o manda deglutir, você vê que ele deglute e o glasgo maior que Deus. Todo paciente tem que estar em essa situação. Um ponto cada uma delas. 3 a 4, 90% de chance de estivar. Não estamos falando da parte ventilatória. Estamos falando da parte neurológica. É um paciente que tem condições de ser estivado quando está em forma neurológica. Outra coisa. Sacar os catéteres, as ondas, o máximo em forma precoce. Para cá. Para evitar a broncoaspiração. Evitar as infeções. É muito importante. Sonda nasce enterada. Vamos ter sinusites. Vamos ter pequenas microaspirações. E o paciente não melhora de uma coisa e continua com a pneumonia. Volum. Todo mundo gosta de deixar os pacientes parecidos como bolas de água. Temos que deixá-los que, nesse equilíbrio, é o volêmicos. Não meio, é o volêmicos. Nós não podemos deixá-los, não podemos deixá-los hipervolêmicos. Eu tenho um plantonista que fala assim. Lo deixaram com pneumonia acuática. Quando dan volumente demais. Não podemos deixar isso acontecer. Devemos controlar nossa bolomia. Deixá-los que? Eu volêmicos. Nada de hiperbolemia. Vamos agora entrar. Essa é a parte geral de como nos manejamos os pacientes. Vamos por as partes especiales. Hemorragia suraginoida. A diretriz de 2023. Sangro. Imagem. Enseguida. Clipagem. O embolização. E depois reabilitação. Essa é a sequência que nós devemos ter. Devemos ter diagnóstico precoce. Lembrar que todo evento vascular é uma coisa aguda. O paciente tem um quadro agudo. Então, eu tenho um paciente com um evento agudo. Eu vou ter que tratarlo imediatamente e pensar que é um evento vascular. Vai para tomografia. E aí vou para quê? Vai para definir. Sangrou ou não sangrou. A diretriz é um clara em essas situações. Eles falam que para evitar o sangramento, o resangramento, não devemos controlar a pressão. Então, não ficou assim. Pressão de tanto como para hematoma intraparenquimatoso que é 130, 150, ou seja, 140. Não ficou assim. Aqui é abaixo de 160 para aquele paciente que não clipou. Mas se eu tenho um paciente com hemorragia sueraquinoida, eu tenho um risco. O risco de esses pacientes que têm hemorragia sueraquinoida espontânea, tem o risco de vaso espalmo. É o que eu tenho. Topo e trastranial. Acompañado. Electroencefalograma. Muitas vezes esses pacientes ficam agitados, têm alterações de conducta. E esses pacientes que esse sinal clínico de vaso espalmo, um paciente com hemorragia sueraquinoida, muita vida, esse cara está estranho. Pensa que ele existe. Então, o que é o que devemos fazer? Controle imediatamente de essas. Com dople trastranial nos devemos acompanhar. Porque é importante isso. O dople trastranial nos permite ver qual é a nossa pressão de controle, qual é a nossa pressão de perfusão cerebral. Por essa fórmula mágica que nós temos, PAM menos pique. Mas não são números, o conjunto que nós temos de esses pacientes. Então, aqui vemos as diferentes recomendações para a doença cerebral isquémica tardía. Que é o que devemos tomar? Que tomar em conta que a doença existe, as manifestaciones clínicas estão presentes, deixar os ceobolêmicos, qual é o medicamento, aun que nós temos, nemodipina, a massa, a pressão tão baixa, toca ou não a adrenalina, não tem problema. Se ele começa a cair pressão, fracciono a doses, 30 a 30, porque 60 de 4 em 4, vou deixar 30 de 2 em 2. Então, sempre devemos ter em conta isso e tratar essa parte do vaso espalmo. Sobre as crises convulsivas, se eu tenho monitorização do electroencefalograma, vou monitorizar. Se não tenho, vou monitorizar e aí vou entrar com anticonvulsivante ou não. Porque isso é importante. E a hemodinâmica, a importância que tem, como devemos manejar hemodinâmicamente a esses pacientes. Como lhes falava para vocês, manejo das crises convulsivas. Se ele já convulsionava, eu vou continuar usando anticonvulsivante. Se ele não convulsionava, não vou usar. Se eu tenho monitorização, se ele não tem crises, não vou usar anticonvulsivante. Mas se ele está em coma profundo e tem dúvida, eu não tenho essa monitorização, vou usar anticonvulsivante. Mas não por mais de 7 dias. E em esta diretriz de 2023, a fenitoína cai por terra. Não devemos usar. Tumores. Ver a localização, a vía de abordagem cirúrgica e se tinha edema cerebral previo. Então, vimos a hemorragia sueraquinoida. Agora vemos tumores. Corticoide. É uma das poucas indicações para tumor ou para infecção quando estamos com meningitis. Qual é a 2? 4 ou 10 miligramas a cada 6 horas. Não se esqueçam disso. Deixar sempre. Um paciente que operou de um tumor. Eu gosto de ver as imagens dos pacientes da cirurgia que foram. E eu vou saber o que vai receber. Então eu me sinto em minha sala e fico vendo o que é o que tenho para receber de esses pacientes. Porque aí eu vou pensando. E aqui a edema, vai aumentar o edema por a manipulação. Então, cuidado com esse tipo de situações que não devemos ter. Então, como vamos fazer a profilaxia dos antes? Não é recomendado de rutina menstrual. Se ele tem... Se ele tem crise convulsiva, sim. Mas, qual é a droga que nós usamos? Leva-terocetano. A fenitoína pode ser se eu não tenho leva-terocetano. Mas se eu uso fenitoína, não se esqueça que tem que dentalizar o paciente. 15 a 20 miligramas. Por que se usa leva-terocetano? O leva-terocetano tem menos efectos colaterais. É um dos motivos das indicações de esses anticonvulsivantes novos. Tá bom? As cronotomias têm alto risco de crise convulsiva. Então, vemos que na primeira semana pode ser 40 a 50%. Mas se eu tenho, como falei para vocês, se eu tenho uma monitorização com eletrocefalograma, posso usar a cosamida. Se não tenho, posso usar a cosamida ou fenitoína. Posso usar em essas situações dos pacientes. E aqui vamos para a cirurgia de hipófis. Complicações abordadas. Por que essas complicações? Não se esqueçam que ela está na cela turca. Nós temos os nervos ópticos. Podemos ter fístula licórica, sangramento e meningite por quadros infecciosos desses pacientes. Esse trabalho ampara o que nos conselha. O trabalho sustenta o que acabo de falar para vocês. Então, cada vez que eu tenho um paciente com cirurgia de hipófis, a primeira coisa, está sangrando? Tem fístula licórica? Como se tem? Comienza a ter muita saída de líquido. Outra pergunta que podemos fazer para o paciente, perguntar para ele. O senhor está... Quando o senhor deglute, não está sentindo um negócio atrás, na garganta que o está incomodando, é uma fístula licórica. E aí nos temos que comunicar ao neurociviliano para ver. Outra coisa que podemos ver, que coisa? As alterações do sodio, as diabetes insípido. Quando eu vejo uma diabetes insípido, eu tenho que pensar imediatamente como vou tratar a ela. Eu não posso fazer, como foi na cirurgia por via transfenoidal, eu não posso fazer DDBP por inhalatorio. Tenho que fazer de forma para enterar. Não se esqueçam de este quadrinho. Eu sempre falo para os residentes. Esse quadrinho tem que terlo na cabeça. Por quê? Eu tenho um evento, uma cirurgia vascular. Que eu espero? Síndrome perdedora de cesar. Se eu tenho um tumor cerebral. Que eu espero? Uma secreção inapropiada de hormônio antidiurético. Se eu tenho uma cirurgia de hipófise. Que eu espero? Uma diabetes insípida. A importância que tem saber distinguir de uma síndrome perdedora de cesar com uma diabetes insípida. Por quê? Vamos aqui. Na síndrome perdedora de cesar, o balanço hídrico vai estar negativo nos dois. Com DI e com síndrome perdedora de cesar. O volume urinário, os dois vão estar aumentados. Mas qual é a diferença? A síndrome perdedora de cesar tem o sodio sérico baixo e a DI tem o sodio elevado. Outra situação que não devemos tomar em conta. Secreção inapropiada de hormônio antidiurético. Eles podem estar com o volume aumentado ou normal. Então, se eu começo a dar volume, vou piorar a ele. Por isso que temos que pensar em isso. Então, se eu tenho uma cirurgia de um tumor, eu vou pensar em si há. Se tem um evento vascular, síndrome perdedora de cesar, e cirurgia de hipófise, diabetes insípida. Atentarse a um detalhe. Quando nós temos um evento vascular, da comunicante anterior, podemos ter uma diabetes insípida. Então, sempre atentarse que pode acontecer isso. E aqui está a importância que tenha o manejo do sodio de esses pacientes. Cada vez mais nós devemos trabalhar com isso e sempre ensinar a nossos residentes, que são os que vão cuidar e vão diseminar. Recientemente, eu recebi um aviso de um residente meu, me disse, estou cuidando de um neurocrítico, lembro de você. Eu fico feliz quando escuto isso. Uma Mave embolizada, recentemente, o dia 6 foi embolizada, foi para casa, interna este final de semana, um caso clínico, já estou quase terminando, pessoal. interna aqui, e essa paciente, ela tem interna com a cefaleia, e essa paciente tem alterações no nível de consciência e chega para nós aqui. Este atomo, a que está do lado de cá direita, a que está do lado esquerdo para vocês, é o atomo de controle, que está do dia 28 de hoje. Então, uma paciente que foi embolizada, qual é o tema aqui? Qual é o problema de essa paciente? Controle de que? Controle da presão arterial, ou fundamental que tenha o controle da presão arterial. E com que controle a presão arterial? Nitropurciato de sodio e um beta bloqueador, esmolol. Por que? Nitropurciato de sodio vai baixar a presão. Mas que vai acontecer? Vai aumentar a onda de pulso, a onda sistólica começa a aumentar e o risco de sangramento é maior. Por isso que eu tenho que usar esmolol para tentar controlar essa onda de pulso e controlar o sangramento. Então, lembrar, o postoperatório, já sei a embolização, ou postoperatório cirúrgico de MAVE, eu sempre falo que é a qualidade de uma UTI neurológica, é saber controlar os postoperatórios de MAVE, saber controlar um trauma raquimedular, saber controlar um vaso espasmo. Muitas vezes nós não conseguimos, mas temos que tomar todas as condutas, e como falei, em medicina não existe UTI. São eventos que têm evidência. E aqui, o manejo da pressão arterial é fundamental em uma MAVE. Como faço? Pressão 90, sistólica, 90. Está orinando, é o volêmico, perfeito. Não está orinando, deixo subir a pressão sistólica para 10. Por que é importante? Nós temos que ver, porque se eu deixo subir 12, 13, ele vai sangrar e a neurocirurgião vai pular em meu pescoço, com razão, porque são pacientes muito graves, muito delicados, então temos que ver. Então, o controle pressórico, normotensos, é necessário, tratamento, como falei com vocês, e uso de corticóides e anticonvulsivantes, temos que individualizar essa situação. DVP, é muito fácil a DVP, que é o que temos que ver. Ele tem que estar acordado, lógico, porque se ele estava bem e ele começa a afundar, faz um atomo, porque alguma coisa está acontecendo com a barra. Então, temos dois lugares importantes para ver. Donde está o catéter em seu crânio, o trayecto dele, e quando entra em seu abdomen, para que avaliar se não tem algum problema. Se ele rebaixou, faz um atomo, porque pode ser uma obstrução aqui na cabeça, pode ser uma obstrução quando ele passou aqui no subcutâneo, ou pode estar dobrado na cavidade abdominal. Por isso que nos temos que ver. cuidado a hora de passar o catéter venoso central, em caso que precise, se a DVP está do lado direto, eu tenho que passar do lado esquerdo, se não eu vou fazer uma fístula, porque eu vou furar esse catéter. Então, o controle presórico é fundamental. O sulfato de magnesio não se aplica mais, estatina não se aplica também, os anticonvulsivantes não de rotina, controle glicêmico, a importância que tem, e o controle de temperatura. O controle presórico para manter uma PPC adequada, devemos evitar a hipotensão, a hipotensão, volume e noradrenalina, eobolêmicos, evitar soluciones hipotónicas, porque o paciente vai piorar quando nos usamos soluciones hipotónicas. quais são as complicações não neurológicas, pulmonares, respiratórias, temos BCP, atelectasias, tepe, trombomboembolismo pulmonar, por isso é importante a profilaxia. Lembrar que esses pacientes, lembram do segundo slide que eu mostrei, o cérebro, coração, pulmão, rim e coagulação, ele vai produzir essas alterações, dependendo da localização, ele cruza, ele cruza, e aí nos temos todas as alterações que podemos ver. Então, crise convulsiva, infecção da ferida operatória, pinemoencefalo, edema cerebral e hemorragia. O pinemoencefalo, quando ele é muito grande, temos que pedir para drenar. Tem trabalhos na literatura mostrando de oxigenio ao 100% para o pinemoencefalo, pode ajudar. O edema cerebral, quando nos temos um postoperatório de um tumor corticoide. E sempre lembre-se de uma coisa, paciente que dese de centro cirúrgico, com muita hipertensão arterial, bem hipertensão, hipertensão, que vocês estão dando doses altas de nitroporciato para baixar essa pressão, leva a patomografia porque pode ter alguma surpresa. Esse é crânio. Então, agora vamos, trauma raquimedular. Que é o choque medular, choque neurogênico. São dois temas que nos deixam confusos. O medular é flácido dos membros, perda do reflexo dos tendões, retenção urinária, após uns dias ele vai recuperar. O medular, isso é medular, flácido. Então, acomete perdendo a função sensitiva. Não sabemos disso. Perfeito. E aqui está, o grande, esse é o, como falei para vocês, o que é a questão, quando você tem um choque neurogênico por um choque medular. Esse choque neurogênico é o resultado de que, quando eu tenho uma lesão de torácica 4 para cima, então eu tenho uma simpatectomia. Eu cortei meu simpático. Se eu corto meu simpático, quem vai predominar? Meu parasimpático. E que vai acontecer? Hipotensão, bradicardia. Por isso que não devemos trabalhar com drogas. Então, evitar essa hipotensão, evitar essa bradicardia, essas são as sinais que nós temos de um choque neurogênico. Pele seca, bradicárdico, hipotenso. Isso se recupera dias de lesão medular. Por isso, como você controla isso? Você controla da seguinte maneira. Eu tenho minha droga PAM, porque nós temos que lembrar que assim como existe PPC, PAM menos pique, nós temos a pressão de pressão lumbar, a pressão medular. Então, PAM menos pressão de pressão medular. E isso é importante para quê? Como eu regulo essa pressão? Se ele está com movimentos que pode fazer e quando eu baixo a pressão, ele para de fazer seus movimentos, quer dizer que eu preciso melhorar essa pressão. Lembre-se que tudo é fluxo e fluxo depende desses dois parâmetros. Então, manter uma PAM em torno de 25 por 7, 14 dias. 7 dias. Se em 7 dias você ainda precisa dessa pressão, mantém. Mas que o que se recomenda hoje em dia na diretriz que saiu em 2023, em 24 horas deve fazer o tratamento cirúrgico dos traumas rarquimedulares. Que se viu? Que eles têm melhor resposta tanto funcional como hemodinâmica de esses pacientes. Lembrarse do examen sempre. Se o paciente mexe os hombros, não estou nem aí, C4 está preservada. Se C4 está preservada, eu não posso perder meu diaframo. Então, tenho que cuidar o edema que não suba para aterra. Então, o que eu tenho que fazer para tudo isso? Movilizar nos pacientes. Vamos a reduzir o delirio deixando-los dormir a deixar se ele usa aparelhos de ouvido de traseo aparelhos de ouvido. Todas as medidas não farmacológicas que nós temos para controlar o delirio. Moviliza a tua paciente porque esse paciente você não pode fazer BNI. Os pacientes neurocríticos com cirurgia de encéfalo você não pode fazer BNI porque a veces a craniotomia passa muito próximo ao seio frontal então você não vai conseguir tirar isso. Para isso temos que trazar e movilizar esse nosso protocolo. Eu cobro muito das pessoas da fisioterapia e tudo isso acontece. Eu quero agradecer a equipe multi que nos acompanha aqui na nossa UTI enfermagem fisioterapia fono e não posso esquecer da nutrição de toda 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 a multidisciplinaridade de farmácia todo e dos meus residentes que são como posso dizer ensinar a eles me dá cada dia mais vontade de seguir trabalhando e vendo como eles se desenvolvem e como eles tratam os pacientes fico muito feliz e meu agradecimento a todos eles e especialmente não se esqueçam de fazer isso nos pacientes prancha movilidade e para concluir então devemos cuidar de esses pacientes porque eles são muito muito difíceis de cuidar muito fácil de perder e não se esqueçam que temos que preparar a nossa equipe e meu agradecimento ao professor Evandro de Oliveira porque foi uma das pessoas que me incentivou a ler e estudiar e foi um dos grandes negros cirurgiões que teve no Brasil e esse é um dos reconhecimentos que fizeram quando ele falece em fevereiro de 2021 não podia deixar de agradecer a uma das pessoas que me incentivou ao negro intensivismo para cuidar aos pacientes dele que eu aprendi aí e a todos vocês que colaboram comigo muito obrigado estou para as respostas muito bom Salomão excelente por nos brindar com um tratado de neurointensivismo a gente poderia chamar a tua apresentação de tratado de neurointensivismo em 60 minutos porque abordasse assim de maneira com propriedade todos os tópicos que são importantes eu teria dezenas de perguntas para fazer mas eu vou começar com uma e já temos algumas perguntas aqui da plateia também mas uma coisa assim que tu enfatizasse muito bem eu costumo dizer e aí puxando um pouquinho a brasa para a cardiologia que as duas semiologias mais bonitas que tem são a da neuro e a da cardio porque nós temos um potencial riquíssimo de explorar o exame clínico nesses dois grupos de pacientes hoje em dia a gente tem muita monitorização muita tecnologia e tu enfatizasse muito da importância porque com a tua apresentação fica claro que o intensivista ele precisa desse conhecimento de fisiologia e fisiopatologia para minimizar e tu abordaste muito bem evitar o dano secundário que é uma coisa que às vezes um procedimento vai muito bem e o doente logo adiante ele acaba tropeçando em alguma complicação de maneira bem objetiva para quem não tem todos esses recursos como num grande centro como o ABP o que que o intensivista que não é especialista em ventre neurocrítico precisa ter em termos de monitorização para quando ele atende um paciente não é grave um pós-operatório um TCE enfim para lançar mão no cuidado assim olha isso é indispensável primeiro o exame clínico esse é indispensável examinar o paciente ele tem que ver a vantagem que tem da monitorização que te permite estar ao lado do paciente você vê se a pele está pegajosa sabe que está chocada fundamental hoje em dia todas as UTIs tem ultrassom é obrigatório ter ultrassom quase vaina de nervos presão intracraniana temos métodos não invasivos que nos podem fazer pode ser o doppler ou o doppler é mais difícil porque precisa ser uma pessoa especialista vaina de nervio óptico pupilometria são métodos simples de fácil interpretação para chegar a uma avaliação de um paciente e a tomografia que se eu tenho uma alteração vou para a imagem inmediatamente e o pulvo yugular muitos esqueceram de usar o pulvo yugular se eu tenho o ptododos perfeito mas o pulvo yugular é fácil de fazer funciona yugular sentido cefálico não tenho o monitor para saturação venosa contínua mas faz coleta faz coleta intermitente deixa uma infusão de 5 ml por hora no cateto e faz tuas coletas de gasometria e vai fazer a diferenciação entre saturação venosa pulvo yugular e a saturação a linha arterial se você tem uma derivação ventricular externa e não tem pique mas tem monitor de presão arterial média faz desvia estudamos para fazer monitorização de presão intracraniana também e monitorizas até tua curva muitas pessoas dizem eu não tenho pique mas tem db você tem domos para PA e tem então podem monitorar por aí não sei se respondi a pergunta Fernando sim muito bom só para completar tem uma pergunta aqui da Ellen que ela coloca assim quando ela não tem uma monitorização invasiva do sistema nervoso central num paciente que é hipertenso qual seria o alvo pressórico nesse paciente depende da situação se é um paciente por exemplo de um tumor deixe-lo com a pressão de base dele pressão basal dele se é um paciente que eu preciso ter por exemplo uma hemorragia soraclinoida está estubado vou avaliar minha consciência vou avaliar tudo isso mas a pressão basal dele é fundamental a pressão basal do paciente muitas vezes quando vamos ficando mais moços ficamos mais hipertensos e aí vem vamos deixá-lo com 120 de pressão aí eu fico sonolento sube minha pressão queda normal 140 então vou ficar acordado então isso é importante porque uma vez que você ceda o paciente tem que monitorizar tenta deixá-lo em esse nível de consciência que isso é fundamental um dia tinha um paciente que estava com 120 sistólicas sonolento subia a pressão para 140 acordou e quando fui a ver o histórico do paciente a pressão basal dele era 140 entende desde a pressão basal perfeito Edelon Alomão parabéns pela apresentação muito boa deixa eu aproveitar aqui um gancho da fisiologia acho que essa é uma coisa que é importante até ressaltar para o pessoal claro que o paciente neurocrítico com frequência é importante que a gente mantenha na UTI uma posição de decúbito elevado como você enfatizou muito bem 30, 45 graus apesar do pessoal insistir em não fazê-lo mas isso é importante e às vezes você está trabalhando com alguns pacientes que estão ali com a pressão arterial limítro você está precisando de alguma droga está 65, 70 de PAM mas a gente às vezes esquece que a gente quer garantir uma perfusão cerebral e que o teu zero hidrostático para medir a PAM está ali na altura do átrio que está distante uns bons 30 centímetros lá do polígono de Willis e o pessoal nunca se atenta muito a isso você está vendo aqui uma PAM e a pressão que está profundindo o cérebro é outra qual a tua orientação com relação a isso o que você fala para os teus residentes com relação a essa preocupação que é o que eu sempre reconheço é assim se você é uma grande discussão que existe onde se será a PAM nos pacientes negros críticos minha opinião pessoal e isso eu falo para os residentes trago por que? porque você falou a altura onde ele está para a resposta do livro para a resposta de prova líneas anterior porque não tem não está batido o martelo assim em tal lugar mas meu princípio fisiológico que eu faço é o paciente está a 30 a 45 graus eu preciso perfundir mas aí vai de novo que coisa que eu uso muito nesse sentido como eu tenho o dople transcraniano para titular minha pressão que eu preciso mas sempre cerrando o ideal seria cerrar aqui mas eu falo para os residentes para a prova de linha axilar para nós a pressão perfusão cerebral em algum momento se vai bater o martelo eu acho que se vai porque isso é uma grande discussão que existe se vai bater o martelo de que deve ser o lugar onde se deve medir a pressão a pressão arterial e até aí para os nossos residentes cada 10 centímetros de altura dá 17 milímetros de diferença de pressão então você está medindo a tua PAM no local certo dividir a PAM e ela está dando 65 lá no polígolo de Uriza ela vai estar 48 exatamente ou você conhecendo fisiologia sabe que tem essa diferença busque uma PAM mais alta ou não custa nada de vez em quando você fazer uma medida dela fazendo o zero na altura do miato acústico que aí você vai saber quanto é que está a pressão lá exatamente e outra coisa que é o que eu ensino aos residentes não só isso para ver por exemplo a autorregulação cerebral como se medir a autorregulação se eu tenho a PIC eu tenho minha PAM eu soube tua PAM 10 milímetros de mercúrio por um tempo mais ou menos aproximado de 20 minutos que tem que acontecer tua PIC se mantém ou cai se ela soube junto com tua PIC com tua PAM tua complacência dançou e uma das coisas que eu tive um trauma de crânio aqui que eu indiquei o crânio descompresivo dessa paciente foi quando eu fiz o teste de autorregulação ele não estava não estava a complacência estava completamente perdida e não autorregulava nada aí mandei para crânio descompresivo a crânio não ficou boa pedi de novo para o neurocirucionário descomprimir e falei para ele eu quero uma janela grande não uma janela pequena lembre-se crânio descompresivo é isso é uma em espanhol uma mampara uma janela gigante tem que ser se não não resolve excelente Salomão e acho que de uma maneira geral na terapia intensiva uma mensagem importante é que o doente precisa de vigilância cuidado monitorização e o doente neurocrítico mais ainda porque você tem dano secundário com uma facilidade muito grande às vezes você põe tudo a perder por conta de um pequeno deslize que acontece em alguns minutos se você não ficar atento não é Salomão os pacientes de UTI de uma maneira geral nós temos que estar muito atentos vigilantes em cima mas o paciente neurocrítico isso é mais importante ainda às vezes um dano secundário acontece por um descuido de alguns minutos exato em segundos eu falo assim você 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 e você perdeu o paciente por isso que a monitorização multimodal permite ver isso por exemplo se eu tenho uma pupilometria alterada esse trabalho mostra que uma pupilometria alterada quando você tem um neurocirurgião que fala que ele era muito orgulhoso e o pupilômetro porque quem faz a pupilometria é a parte enfermera que faz a pupilometria a enfermera falando para ele doutor a pupilometria está alterada doutor a pupilometria está alterada o MPI estava abaixo de 3 está em 3 está abaixo de 3 e ele mesmo diz assim eu com meu orgulho não prestei atenção no que me falava a a enfermera e agora eu só sei dizer uma coisa ele tinha razão porque oito horas atrás a pupilometria estava alterada de um dado por isso eu sempre digo a vantagem que tem é que você encosta ao paciente vê se a pele está pegajosa está chocado não está chocado conversa com o paciente isso é importante a monitorização multimodal não só te permite ver o dado te permite encostar no paciente isso é importante eu acho cada vez não mais estamos perdendo esse esse nexo de paciente com o médico eu acho que a multimodal te permite isso estar do lado dele muito bom tem aqui mais uma pergunta do Davi algum efeito adverso importante em usar droga vasoativa como para manter uma meta de depressão de perfusão se eu vou usar droga vasoativa eu tenho que ter um objetivo se minha meta de depressão de perfusão cerebral é manter 90 depressão arterial media porque eu estou precisando para ter uma PPC adequada tudo bem mas se não tenho necessidade de usar não vou usar a droga para ter uma se o paciente está com 110 de sistólica ele está bem pique está normal não tem nada vou manter assim por isso é importante a avaliação clínica do paciente só vou usar PAM aumentada se eu tenho necessidade sabendo que posso ter riscos de aumento de hipertensão arterial congestão pulmonar porque estou dando todas essas sobrecargas de ventrículo esquerdo esses são os riscos mas se eu não tenho necessidade não vou aumentar essa pressão perfeito bom eu acho que Salomão abordou tudo que podia abordar muito obrigado mais uma vez Salomão é sempre uma satisfação tê-lo conosco aqui e já fica o convite para uma próxima aí para né estar conosco novamente aí é gostaria de agradecer então a presença de todos tivemos uma audiência hoje fantástica Salomão quase 100 participantes na reunião então foi um sucesso a tua apresentação muito obrigado obrigado a vocês parabéns Salomão muito obrigado você está sempre participando das nossas reuniões hoje aí teve do outro lado obrigado do outro lado tá certo obrigado a todos boa noite estamos lá obrigado a todos tchau tchau valeu Salomão grande abraço meu amigo valeu Falcão um abraço tchau 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 tchau